A matéria de ontem, que teve inclusive reprise hoje na Rede Globo, foi enaltecendo o trabalho que o Piauí está fazendo na questão da recuperação dos celulares. Mas em outros estados, como no estado do Lucas, em São Paulo, a gente ainda tem muito roubo de celular, inclusive os festivais de música que acontecem, reúnem verdadeiras multidões, são um excelente lugar para que isso aconteça, não é, Lucas? Pois é, Eli, olha, no final de semana aconteceu aqui o tradicional festival de música, o Lollapalooza, que aconteceu no Autódromo de Interlagos. Sexta, sábado e domingo, de muita música, muita lama também, porque o povo pagou mil e mil tetadas lá para poder pisar na lama. E além disso também, eles tiveram prejuízos com seus celulares, porque a polícia conseguiu apreender oito suspeitos, sendo três foragidos, que estavam roubando e furtando os celulares durante o Lollapalooza. Um desses foragidos, inclusive, vendia capas de chuva e estava ajudando ali as pessoas, os outros, os compassas. Enquanto ele vendia capas de chuva, os compassas roubavam os celulares. Esse homem tem 54 anos e era procurado por violência doméstica. Mas o histórico criminal dele tinha também homicídios, roubo, também invasão de domicílios, enfim, tinha ameaça. Tinha bastante coisa que pesava no currículo desse homem aí. Na sequência, viu, a polícia também conseguiu prender esse trio que a gente está vendo pelas imagens aí, para quem está nos assistindo. O trio, composto por dois homens e uma mulher, eles estavam do lado de fora do autódromo e estavam ali, estavam, na verdade, roubando também os celulares dessas pessoas. Eles, inclusive, portavam ali uma mochila e sempre que era necessário, sempre que conseguiam, geralmente as pessoas que chegam ali no autódromo param para registrar uma foto, para mostrar, para fazer aquele vídeo dizendo que vai adentrar no Lollapalooza e acabaram perdendo seus celulares ali e eles eram colocados dentro dessa mochila. Através de um sistema de inteligência da polícia, esses três bandidos aí foram vistos por essas câmeras de segurança, vistos e identificados e, na sequência, foram presos. Só para a gente ter uma base até o presente momento, porque a polícia falou que vai divulgar aí, nas próximas horas, quantos celulares foram recuperados e quantos foram presos, até o momento, 40 aparelhos celulares foram recuperados, foram apreendidos e, na sequência, devolvidos aos seus donos. É um número base, pelo menos até o presente momento, que eles divulgaram, que a polícia informou, né? Além disso, também, as vítimas não eram feitas apenas do lado de fora dos portões, mas sim dentro do festival também. E quem foi preso, quem foi vítima dentro do festival, acionou ali a viatura de polícia, né? A base, que geralmente fica instalada dentro dos portões, informou o número de série, que é o MEI, e, na sequência, tiveram seus celulares recuperados também. Como eu disse, a polícia falou que, até o final da tarde de hoje, deverá fazer, então, um balanço de ações de quantas pessoas foram presas e quantos celulares foram recuperados durante o festival de Lollapalooza, que aconteceu, como eu falei, no final de semana aqui em São Paulo. Ô, Padula, esse é um dos crimes mais comuns que a gente possa imaginar. O que a gente não imaginava é que haveria uma grande mudança no combate a esse tipo de crime. Porque, Padula, eu vou te dar aqui um exemplo prático, tá? Aqui no estado do Piauí, nós temos aqui diversos eventos que são realizados, e tem gente que vem da Bahia, tem gente que vem de Belém, do Pará, pra poder realizar esse tipo de crime. E eles saem, rapaz, é impressionante. Uma noite eles roubam 50, furtam, né? Porque são lanceiros, 50, 60, 70 aparelhos de celular, apenas uma pessoa. Você imagina, uma pessoa em uma noite furtar 50 smartphones. Isso é coisa de louco, mas é mais comum do que se imagina, porque cada vez mais as pessoas expõem mais o aparelho celular. Antigamente a mulher colocava dentro das calças, assim, que enrava, né? Agora não, a pessoa coloca no bolso de trás, né? Facilita, né? Ajuda, ajuda muito, né? E agora, além desse crime, é importante a gente lembrar que o aparelho celular, nos últimos anos, virou a principal moeda de troca para o tráfico de drogas, principalmente nos pequenos furtos e roubos. Mas isso gera também um crime, Padula. E através dos celulares, ele teve, nos últimos anos, o seu número aumentado, o crime de latrocínio. Por quê? Porque um aparelho celular é o sonho de muitas pessoas. Você imagina que uma jovem de 18 anos de idade sonha, por exemplo, em ter um iPhone. Às vezes agora até na adolescência, né? As coisas ficaram todas... Cada vez mais cedo, né? Mais cedo, né? E aí a pessoa não aceitava ter que entregar aquele aparelho celular, né? E isso aumentou, obviamente, muito o número de latrocínios. E aí, fazendo alusão ao que ali falava pouco, né? Eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar o trabalho da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí. E acredite, Padula, você vai, aí no Estado de São Paulo, observar a influência desse trabalho realizado no Piauí. Porque agora os demais estados da federação, através do Ministério da Justiça, vão desempenhar o mesmo trabalho que foi realizado aqui no Piauí no ano de 2023. E ele consiste no quê? Digamos que eu compre esse aparelho aqui de origem duvidosa. Até mesmo novo, tá, Padula? Seja ele novo ou usado. E digamos que eu comprei esse iPhone aqui de uma pessoa que vende aparelhos seminovos. Ninguém compra esses aparelhos consultando o e-mail para saber se tem restrição de furto ou de roubo, né? Mas a polícia tem como fazer essa consulta através da restrição. E através do contato com as operadoras, ele consegue localizar onde está exatamente esse aparelho celular. Sim. Então a polícia começou a combater, e aí em São Paulo isso vai ter uma derrocada muito maior, porque aí é o centro de tudo. São Paulo deve ter aí 40% do comércio global de celulares no Brasil. Você imagine que o Piauí só tem 2% da população brasileira, e isso já está refletindo com números estrondosos. A Secretaria de Segurança acabou de me encaminhar aqui, que a redução, por exemplo, no roubo e furto de smartphones já é de 37%. É um número muito alto para um ano, Padula. Você sabe disso. Imagina São Paulo viver números como esse em apenas um ano de combate. Então eu não tenho dúvida que cada vez mais o roubo e furto de smartphones vai reduzir no Brasil. Eu não tenho dúvidas porque essa política já deu certo ali. Sim, com certeza. E atualmente nós temos aquele aplicativo lançado pelo governo federal, me faltou o nome agora, mas é um aplicativo que você consegue colocar aparelhos de pessoas próximas e notificar em caso de roubo, em caso de roubos ou furtos. E acredito que com a ajuda desse aplicativo, se cada Secretaria de Segurança de cada estado se juntasse, ou fizesse pelo menos parte do que o Piauí tem feito, e espero de verdade que seja referência para todo o Brasil, eu acredito que esse número diminuiria muito maior. A gente poderia fazer um balanço de como foi. Eu me lembro quando a Secretaria do Estado do Piauí lançou essa operação. Padula. Eu me lembro quando lançou. Você sabe qual é o segredo de toda essa situação? A gente precisa fazer esse destaque. É que as pessoas estão sendo penalizadas. Não importa se ele é tio de um policial, se ele é sobrinho de um desembargador, se ele tiver com o telefone roubado, no mínimo ele vai ter que fazer um acordo com o Ministério Público de mil reais de multa para não ser indiciado. E se ele for receptador, ele vai responder por receptação qualificada.